Música Aqui estou mais uma vez, acorralado entre o sonho e a vida real e queria-te entreter todos os dias Luz que me dá vida, sinto luz da vida, se pego a dormir onde estava, devo-te-me sem olhar Apesar da luz que não tem idade, a luz que não tem nada de alto, a luz que me traz calma e prazer A luz que precisa, quero viver, a luz que precisa, quero viver 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 Um espaço abundante, é levemente anestesiante O cantador de saber, que não posso ter óculos Não te apagas, pois tu sabes que tu é Que hoje é preciso ficar a viver 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 Um espaço abundante, é levemente anestesiante O cantador de saber, que não posso ter óculos Não te apagas, pois tu sabes que tu é Que hoje é preciso ficar a viver Não te apagas, pois tu é preciso ficar a viver Não te apagas, pois tu é preciso ficar a viver Não te apagas, pois tu é preciso ficar a viver Não te apagas, pois tu é preciso ficar a viver Não te apagas, pois tu é preciso ficar a viver Que hoje é preciso ficar a viver Não te apagas, pois tu é preciso ficar a viver